Pessoal, eu juro que eu não queria falar sobre esse tema hoje. Mas cá estou eu para falar sobre separação. Saibam que a culpa não é minha. Eu não quero, inclusive, que o meu canal seja como esses que inventam mentiras como essas só para ter visualizações. Graças a Deus que o canal não tem compromisso com monetização. E o que isso significa? Que nós não precisamos fomentar rumores, fomentar mentiras. O nosso compromisso é com vocês. Vocês pedem e eu faço. Olá, olá, seja bem-vindo ao Falam Filan. O nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos continuar falando sobre como anda o namoro de ranking. Então, fica até o final que eu vou contar para vocês se eles ainda estão namorando ou não. Acredita que me pediram para falar sobre separação? Pois é. Na verdade, me pediram para aclarar as coisas. Então, pessoal, o que é que acontece? Karen viajou para Espanha sem Hande. É isso que acontece. E por isso, não só um canal, mas vários estão falando sobre a suposta separação do casal. Pode? Mas antes de eu explicar tudo em detalhes, eu pergunto a vocês. Você também acha que isso é um sinal de que eles não estariam mais juntos? Diz aí nos comentários e já aproveita e dá aquele like. Gente, eu já vou logo dizendo a minha opinião, tá? É a minha opinião. Meu povo, por acaso eles são siameses? Que não pode assim se separar por dois, três dias? Na verdade, essas mentiras surgiram bem antes. Segundo os tabloides, Hanke teria se separado porque Ganser Chell, irmã de Hande, supostamente estaria mantendo contato com o ex-noivo de Hande. E isso teria irritado a Karen, criando assim uma certa crise em sua relação. E por isso, ele fez sua mala e saiu da casa de Hande. Gente, alguns canais falaram desse jeitinho e outros outros só deram a entender. Pessoal, para vocês entenderem melhor como surgem esses rumores constantemente, é preciso ter em mente que eles, eu falo dos tabloides, paparazzis, etc., precisam de notícias, entre aspas, né? Para poder manter o seu trabalho. Como Hanke começou a viver, digamos assim, num período de normalidade, isso não interessa como notícia, mais uma vez entre aspas. Porque, gente, o normal não vende. O normal não dá views. Assim, o que é que eles fazem? Buscam algo que possa sustentar suas mentiras. Lembra que eu já falei para vocês que toda mentira tem que ter algo de verdade? Pois é, tem que parecer verdade. Então, sempre que o casal aparece sem estar de mãos dadas, aparece em uma ocasião sem um outro, viajam sozinhos, tudo isso é motivação para que eles criem rumores e as pessoas acreditem. E como surgiu esse rumor em relação a Gansey Wages? Como já falei, nada surgiu do nada. Tem que haver uma motivação. Pessoal, eu pesquisei muito, mas eu não vi nada que justificasse tal rumor. Só achei essa live do ano passado. O que me faz pensar que deve ter sido porque Gansey ainda segue o Murat da Arquilide. Mas se você souber de algo mais contundente, diz aí nos comentários que a gente vai atualizar essa informação. O fato é que Gansey se dá muito bem com Kerem. Outro ponto é que vocês podem imaginar Kerem está chateado por esse motivo e ainda por cima. Fazer disso motivação para uma crise em sua relação. gente, não faz nenhum sentido isso. Não é possível vocês, que acompanhavam as lives de Han, que não conhecessem um pouquinho do jeito de ser de Kerem. É importante lembrar que ele leva tudo com muita leveza. Mas isso não significa que ele não se chateie. Ao contrário. Segundo Han, ele se aborrece muito facilmente. O que é bem próprio de um geminiano. Mas, como tal, logo logo muda de humor. E aquilo que o aborreceu, já não tem mais tanto peso depois. Assim, não tem como ele transformar o fato da cunhada, ainda manter contato com o ex-cunhado em um problema. É assim, não tem mais tanto peso. É assim, não tem mais gay. É assim, não tem mais legal. O que eu não gosto? O que você não gosta? Você está começando muito rápido e se sentindo. Ele está. Oh, 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 oh. O que você não gosta? O que você gosta? Você fala. Eu não falo. Ok, eu estou passando. Eu não falo. Eu não falo. Eu não falo. Além disso, ainda há indícios fortes de que Kerem estava na casa de Gans esses dias. Logo, tudo deveria estar bem, não é? Qual é o indício forte? Veja esse sapato. Está claro para vocês que ele é de Kerem, certo? Beleza. Agora, nessa postagem recente de Jané, que é o cunhado de Hande, vejam quem está ali perto de Mavi. Reconheceram esse tênis? Aí, vocês poderiam argumentar. Mas, pode ser que esse tênis seja de Jané. Só que não. Porque o de Jané é diferente. Vejam qual ele estava usando nesse dia. E, mais uma vez, a gente vê que Kerem não é um homem palestrinha, entre aspas. Porque, gente, ele que critica o consumo excessivo, mostra, assim, na prática, mais uma vez, que ele usa mesmo muito suas roupas, seus sapatos. E, antes que digam que isso não é possível, porque, caso fosse, teriam postado fotos com Kerem, lembre do que ele mesmo diz. Nem tudo, gente, é para exibição. A maior parte do que eles fazem é privado e gostariam de continuar mantendo as coisas assim. Por exemplo, essas fotos de Hande com Kerem, de Lara e alguns dos seus amigos da faculdade, que foram tiradas em junho desse ano. Hande, lá na época, não postou a que estava com Kerem. E, aqui, aquela foto que Kerem postou deles na casa de Gans depois de muito tempo. E, por que isso? Porque nem tudo é feito para a exibição. Ah, esse paralelo com a foto de Melissa, irmã de Kerem e o marido, é legal porque mostra que isso deveria ser bem coisa de irmãos. Outro exemplo é o fato de estar sempre compartilhando suas coisas. Aqui, ele usa uma blusa que Hande estava usando esses dias. E, aí, ele virou chacota na internet. Porque ficaram zoando que Hande tinha deixado uma mancha de rímel nessa blusa de propósito. Só para demarcar o território. Como se o bracelete não fosse o suficiente, né, gente? Para mim, o objetivo era de ficar sentindo ela pertinho dele. Pois é, minhas amigas. Kerem, parece que além de ser bem representativo quanto ao consumo excessivo, também gosta de usar coisas emprestadas. Repito, Kerem também é gente como a gente. Aqui, vocês lembram daqueles stories que Kerem elogiou o anel do amigo? Olha só quem está usando um igualzinho na Espanha. Kerem uma comédia. Eu falei que querem uma comédia, mas eu falei no bom sentido, tá? Mas há pessoas que não acham o mesmo. Inclusive, não aqui no nosso canal, que só tem gente legal e que parece ter a mesma linha de pensamento, graças a Deus. Mas eu já vi em outros lugares. Eu já vi em outros canais. Eu já vi no Insta. Eu já vi no Twitter. Eu já vi gente criticando muito esse jeito espontâneo de querem ser. E isso, gente, é algo que parece que ele sabe que incomoda algumas pessoas. E por esse motivo, creio eu, vou repetir, creio eu, que ele deu like no Insta para essa frase. O que mostra muita sabedoria na minha opinião. Porque, quem nunca passou vergonha? Diz aí nos comentários. Pois é, então, como é certo que vamos pagar mico mais cedo ou mais tarde, o jeito é se divertir com um processo? E nesses últimos dias então, pessoal, essas críticas foram para outro patamar. Eu não printei tudo e escolhi algumas levezinhas. Diziam que Kerem era ridículo, que ele é leviano, que sabia que ele só estava usando Hande e que nunca ia casar com ela, que ele não é tão bonito quanto ela. Ah, sobre essa questão de comparar a beleza de Hande e Kerem, é de muito tempo. Vocês sabiam que existe um fandom de Hande que desde o início é contra Hande? E que argumentam que Hande merecia alguém mais bonito? Pois é, eu sei que é difícil de acreditar e eu não posso expor o fandom. Mas que existe, existe. E por que essas críticas se agravaram nesses últimos dias? Por causa dos rumores da separação. Causado, primeiro, devido a supostamente Gans ainda manter contato com o ex de Hande. E depois, por causa da viagem de Kerem para a Espanha sem Hande. Por que pessoal, os tabloides se aproveitaram disso? Passam uma mensagem de abandono. Como se fosse uma escolha de Kerem de ir sozinho para a Espanha. Deixando Hande para trás. Como se eles tivessem planejado viajar para os Estados Unidos e Kerem tivesse desistido da viagem sem se importar com Hande. E isso em troca de um desfile de moda. Certo que nada disso é como eles falam. E é importante lembrar que alguns exploraram o duplo sentido da palavra separaram. Ou seja, que eles não teriam terminado a relação apenas se separado enquanto Kerem está na Espanha. Gente, eu também tinha ouvido falar que eles iriam para os Estados Unidos no dia 25 de outubro. E depois eu ouvi que seria no dia 25 de novembro. Mas a verdade é que eu não tenho certeza das datas. O fato é que, ainda que assim fosse, isso não impediria Hande de ir sozinha para os Estados Unidos. E depois se encontrar lá com Kerem. Lembrem-se, eles são adultos. E Hande preza muito por sua independência. Ela sempre comenta isso. E Kerem também fala que uma das coisas que mais o encanta em Hande. É exatamente esse jeito natural, espontâneo, livre e independente de ser. Pessoal, é lógico que eles vão priorizar o trabalho. Vão priorizar a carreira. E isso não significa que não estejam bem. Ao contrário, quando Kerem leva a sério seu trabalho. Se esforçando para impulsionar sua carreira. Hande tem muito orgulho de ter um homem assim. Que não teria. Vocês estão lembrados de como é o perfil de Hande? Então, em várias lives, ela diz abertamente o quanto valoriza o trabalho. Inclusive, pessoal, isso é algo muito próprio da cultura turca. De levar o trabalho a sério. Eu só sei que, nesse meio tempo, enquanto o mundo pega fogo brigando por Hande, brigando por Kerem. Hande aparece em seus stories, sempre toda plena, tranquila, feliz com a vida. Como acontece aqui, nessas stories, onde ela divulga sua nova playlist no Spotify. Ou, quando manda uma mensagem subliminal, ouvir a música chamada Meu Homem. Mandando avisar toda essa mulherada que está louca, apaixonada pelo carisma de Kerem na Espanha. Mas, infelizmente, os tabloides e etc. se esforçam para analisar a situação antes de propagar os rumores. Porque, para eles, é conveniente tais notícias. Independente de ser verdade ou não, o importante é que vai ter visualizações. O engraçado é que há alguns que, hoje, falam de matrimônio. Amanhã, não hesita em falar de separação. E não duvide se, no dia seguinte, retomarem a manchete sobre casamento novamente. Assim, o assunto do momento, quando se fala de HANKER, é sempre de separação a matrimônio e vice-versa. O nosso canal, gente, não compactua com isso. Há muitas coisas interessantes para se falar sobre eles. Religião, família, projetos, amigos, estilo de vida, ídolos, música, séries, sonhos e muito, 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 muito mais. Por isso, aqui só falaremos sobre separação quando a gente tiver certeza disso. E tomara que isso nunca aconteça. E o próprio foi em seus Stories no Insta divulgar sua participação no Gran Canaria Swing Wiki como embaixador desse importante evento de moda praia da Europa. O interessante é que ele postou, apagou e voltou a postar com um texto mais bem estruturado. Olá, pessoal. Eu quero dizer que este ano é o 25º aniversário do Gran Canaria Swing Week, que é um dos eventos mais grandes de moda praia da Europa. E o que é realmente legal é que eu sou o ambassador deste ano. Então, vejam lá. Ótimo designer. Então, eu não consegui fazer isso certo. Então, eu decidi que eu vou gravar essa coisa novamente e transmitir o bom news. O bom news é que eu sou o embaixador do Gran Canaria Swing Week 2021, que é o 25º ano. E é incrível porque esse é a Europa's biggest Fashion Swing Week event, e Fashion Swing Wear event. E, sim, vai ser muito divertido. Vai ser muito divertido. Então, vejam lá. E que loucura, minha gente. Foi a chegada de Querem na Espanha. Dessa vez, ele não parecia tão surpreso quanto foi na Itália. Mas, se mostrou muito solícito, humilde, gentil, com todos, como sempre. Eu te amo, você é incrível. Muito obrigado. Sem falar que ele estava muito, muito, muito lindo. Deu um show de simpatia e espontaneidade nunca antes vista. Se você ainda não se apaixonou vendo tudo isso, olha só pra forma que Kerem fala com essa menina. A mão no ombro, contato visual. É possível resistir? O povo da internet estava zoando que aqui Mavi representaria o humor de Hande ao ver tanta mulher gritando pro seu homem. Outra coisa que chamou a atenção foi esse senhor que não só estava acompanhando Kerem nesse passeio pelas dunas de Más Palomas, como também estava a seu lado quase o tempo inteiro fazendo parte de sua equipe na Espanha. E dizem que é um primo de sua mãe, chamado Ouse Bisseg. Oi, todo mundo. Acabei de chegar no Gran Canaria. E, hum... O lugar é bonito. Olha isso. Olha isso. Para esse weekend, vai ser muito legal. Muitos desenhos locais. Vai ser uma ótima semana de Swim Week. Swim Week Fashion Show. Estou muito emocionado. Então, sim. Fiquem atidos porque vai ser muito legal. E eu só quero mostrar isso. Olha essa equipe. Olha essa equipe incrível. Olha essas grandes pessoas. Nem preciso dizer que Kerem foi parar nos TTs de vários países com a tag Kerem Bussi em Espanha. Falando nisso, vocês participaram da campanha para que Kerem seja o novo intérprete do Agente Secreto 007? Seria fantástico, não é mesmo? Eu acho que Kerem tem perfil, tem físico para cenas de ação. Sem falar do inglês que é perfeito. O que você acha disso? Diz aí nos comentários. E aí, para ficar sensacional, Hande poderia ser a namorada do James Bond. Estou sonhando demais, não é? Primeiro a Itália. Depois a Espanha. Eu só quero saber de uma coisa. Quando é que vai ser a vez do Brasil? Voltando para o tema, até usar o aniversário de Hector para dizer que Kerem e Hande estariam separados. Tem. Tem um dia de hoje. Tem um dia de hoje. Tem um dia de hoje, cara? O que é? Parece, pessoal, que aquelas pessoas que torcem contra Ranker ficam procurando situações como essas. Pois tudo é motivo para dizer que eles não estão juntos, que eles não se amam e a velha história de que tudo só era marketing e volta. Eu acho que Ranker vai casar, vai ter dois filhos e o povo vai continuar dizendo que é só marketing. E é lógico, o aniversário de Dilaria também reforçou isso. Por quê? Porque Kerem aparentemente não foi. Alegaram que Randy estava no aniversário do amigo de Kerem e que Dilaria estava no seu aniversário e por isso o esperado era que ele estivesse junto na comemoração, até porque Dilaria também tornou-se sua amiga. Acontece, meu povo, que estava muito claro que era uma noite só de meninas, pois Jané, marido de Ganze, que geralmente a acompanha para tudo, também não estava. Assim, esse povo se prende a qualquer mínimo sinal para ter como sustentar suas mentiras de forma proposital, desconsiderando o quanto esses dois já estão juntos e misturados. Como exemplo, tem Mavi, a mini-hand, que denuncia a presença constante de Kerem fazendo parte da família frequentemente. E eu não estou fazendo referência à questão do skate. Vejam essas histórias de Jané. É mais uma situação em que Mavi repete as expressões que são muito próprias de Kerem. Mavi fala nessas histórias, além do WhatsApp, o Halalá, que apesar de ser algo bem comum na Turquia, a forma, a circunstância que ela utiliza, vejam que é bem própria de Kerem. E não resta dúvida que é Kerem quem sempre termina as suas falas com o I love you, certo? Então, nessas histórias que já vimos no vídeo anterior, Mavi fala tanto o WhatsApp como o I love you de Kerem. Para uma criança dessa idade já ter internalizado essas sentenças, é certo que ela costuma muito ouvir isso. Tchau. 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 Para terminar, Hande é pura potência. Além de ter chegado aos 25 milhões de seguidores no Insta, ela também tem mais um país conquistado, ao entrar na mídia da Indonésia. Detalhe, pessoal. Vocês lembram que Kerem considera esse país como o seu lar? Interessante, né? Assim, o nome Hande Ertel hoje é sinônimo de sucesso. Como vimos, acho que ficou muito certo que os nossos lindos estão nesse momento distantes, mas não separados. Kerem estar trabalhando e impulsionando sua carreira internacional. E sua morena poderosa com certeza está ao seu lado dando apoio para isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos. Até mais. Tchau. Tchau.